Música Fala aí galera, aqui tá falando o Leo Nesse vídeo de hoje traindo pra vocês algumas dicas do Dragon Balls do Ducan Battle E dessa vez pessoal, vou tá falando de alguns personagens que dão dano em área, tá? Que atingem todos os inimigos, beleza? Então, isso é algo que eu já queria fazer há bastante tempo Mas aproveitando a recente chegada aí do Hadith's Int, já tem um tempinho E também do Broly, né? Do Extremes Awakens, do Broly STR Então, são dois personagens que dão dano em área Então, aproveitando essa ocasião, vou tá falando aqui de todos, né? Do jogo que possuem essa habilidade Beleza, primeiro uma coisa Esses personagens geralmente são chamados de AOE, né? A-O-E Que seria Area of Effect Que também é um termo que é utilizado no jogo pra representar esses personagens Então, se você ler em algum lugar ou ouvir alguém falar AOE, né? Ou em português A-O-E Representa isso Area of Effect, né? Area de efeito Que é um termo que eles dão também pra falar sobre os personagens que dão dano em área Beleza, então Vamos lá, vocês estão vendo aqui o GIF da explosão, né? A explosão final do Vegeta Do Mar de Vegeta, no caso Então, bem legal Que é também um personagem que possui essa habilidade, né? Então, nós temos alguns aqui Ele fala aqui Que os personagens que atingem todos os inimigos A chance do crítico é avaliada individualmente Então, vamos supor No torneio são sete inimigos Pode ser que você dê crítico em três Mas nos outros não Então, é analisado individualmente Claro que o crítico é uma porcentagem É uma chance Dependendo do nível do crítico do seu personagem Então, isso é refletido numa porcentagem E tem essa chance de estar ativando ou não Então, por isso que Nos personagens de dano em área Varia, né? Pode ser que ative Pode ser que não Então, como eu falei Se for sete inimigos Pode ser que ativem dois Três Mas os outros não Bom, então Vou falar sobre todos aqui E depois eu vou falar especificamente Sobre cada um Então, alguns que Independente de qualquer coisa Já no super Eles dão dano em área Um inimigo Que é o Xanotranx Físico O Broly LR O Broly STR E Arale STR Então, esse personagem Só de dar o super Já atinge todos os inimigos Tá? Não tem Não tem nada especial Não tem nada específico É só o Xanotranx Especial Que já atinge todo mundo Aqui, no caso Do Majin Vegeta Tech Também É um que tem essa habilidade Só que ele também Tem chance de stunar Né? Então ele tem uma porcentagem É... Acho que é uma chance rara Então é uma porcentagem mínima Mas ele tem essa chance De estar stunando E temos também o Hadjit Sint Né? Que eu tinha citado ali No começo do vídeo Que ele também Reduz a defesa do inimigo Tá? Não é nada demais Né? Não é muita coisa Reduz defesa no jogo É... Não implica muito Mas ele tem essa habilidade E aqui nós temos personagens Que funcionam com Quantidades específicas de Ki Né? Então nós temos o Majin Vegeta AGL Né? No caso o LR Que ele dá o super ataque De dano em área A partir do 18 de Ki Né? O ultra super ataque dele Né? Temos o Perfect Cell STR Que ele solta o super ataque De dano em área Com 11 de Ki Tá? Com exatamente 11 de Ki E nós temos O Broly LR Que ele dá um ataque adicional Se você deixar o Ki dele Acima de 12 E menos de 18 Então entre essa margem Ele dá um ataque adicional Né? Porque isso tá embutido Na passiva dele E por fim nós temos o Kaioman Que você perde 20% de vida Ao dar o super ataque com ele Então é meio bizarro É meio tosco Mas é dessa forma que funciona Então vamos analisar Um por um agora Então nós temos o Shano Tranks Tá? Que é um personagem bem antigo Por muito tempo Não sei se todos sabem Mas isso é logo do início do jogo Por muito tempo ele foi tratado Como o pior SSR do jogo Porque os links dele Eram horríveis Né? Deixa eu até abrir aqui Pra mostrar pra vocês Como vocês podem ver Ele tem Huge Damage Né? Pra uma carta SSR Isso é ridículo Ainda mais de Summon A passiva dele Ele ganhava mais 3 de Ki Quando a vida estivesse 80% Ou abaixo E aqui os links dele Totalmente Links nada a ver com nada Né? E aí Muita gente vendeu ele no Baba Shop Muita gente jogou fora E tudo mais E aí Em um momento Ele recebeu o Dokkan Awakened Pra uma carta Que dava dano em área Tá? Então Ele passou a atingir todos os inimigos É Dá mais ataque Pros aliados Por um turno E a passiva dele Também foi melhorada Então ele ganha mais Ki E mais ataque Quando a vida estiver 80% Ou abaixo Ainda é fraco Ainda é muito pouco Porque Claro que A carta já é antiga O Dokkan Awakened Também é Então por esse motivo Que ele não é tão bom Mas Recebeu alguns links Foi melhorado Ele recebeu o Prepare for Battle E o Shatter in the Limit Então Por um momento Ele foi viável no jogo Enquanto O torneio não tinha Aquele esquema das dificuldades Era só uma coisa padrão Ele funcionava Mas aí Quando foi implementado O sistema de dificuldades Vezes 30 Vezes 20 Aí ele passou a ser irrelevante No jogo Bom Então nós temos também O LR Broly Que é um cara que dispensa apresentações Uma carta incrível E ele também Tem a mecânica Do adicional Então É como se fosse Uma fusão do Broly STR Com o Broly físico Pegou as características De cada um No caso O STR De dar dano Em área E do físico De ter um ataque adicional Então juntaram Isso nele Adicionaram um ataque Absurdo E aí fizeram O Broly LR Então Ele tem dois super ataques Então O ataque normal dele Atinge todos os inimigos E o ultra super ataque Não Atinge só um Mas Na passiva Ele tem Um super ataque adicional Então Mesmo que você dê O ultra super ataque Ele vai ter um outro super Que vai atingir todos os inimigos Então A passiva dele Quando solta o super Ele ganha 80 mil de ataque Mas perde 20 mil de defesa E lança um super ataque adicional E aqui os links dele Ao contrário do outro STR dele São bem melhores Tá Ele tem O Pre-Potty for Battle Por exemplo Que é um link Que já Sendo só um Mas é um link Que já ajuda bastante Porque ele vai linkar Com vários personagens Temos aqui O contraponto Do Broly Que é no caso O STR Que também Agora depois Do Extremes Awaken Principalmente na versão global Que foi mais recente Ele melhorou Bastante Então Como é padrão Das cartas de Extremes Awaken Elas são totalmente repaginadas Então A habilidade líder dele mudou O super ataque também mudou Tá Então se você deixar ele O super ataque 14 Ele vira Supreme Damage E aumenta o próprio ataque Por 3 turnos Então Lembrando também A maioria tem Esse daqui Cause Mass Damage To All Enemies Esse Mass Damage É Extreme Tá Então ele tá camuflado aí Mas é Extreme Damage Então todas as cartas A maioria que possui Essa mecânica De super ataque Em área De atingir todos os inimigos É Extreme Damage Então Foi fundamental Essa mudança aqui Pra Supreme Damage Tá Lembrando que isso Muda Muito em relação Ao ataque Cada Modificador desse É uma porcentagem No super ataque Do personagem Então Supreme é melhor Que Extreme Então Foi uma melhora Muito bem vinda A esse Broly aqui Lembrando que isso só ocorre Quando ele tiver no super ataque 14 Tá Então 14 ou 15 Ele vai ter Essa mecânica aqui No super ataque E a passiva também Foi alterada Porque ela era simplesmente Ridícula Como vocês podem ver aqui Ele reduz a defesa A zero E ganha mais 7 mil De ataque Quando ele efetua Um ataque Então Reduzir a defesa A zero Tipo é Basicamente É você pedir pra morrer Né Se você tomar um super Você vai tomar um dano Absurdo E aí mudaram Pra 80% De ataque e defesa Quando está efetuando Um ataque Então Ao invés de perder Defesa E ganhar pouquinho De ataque Deixaram isso Em 80% Que é bastante coisa E é bem considerável Levando em conta Também que ele vai aumentar O ataque dele No super Então Isso é muito bacana Os links Claro que não foram alterados Mas Você pode estar Utilizando alguns Suportes de Ki No time Pra estar auxiliando ele No super ataque E temos também A Arali STR Então se você Não conhece Esse personagem Também é compreensível Porque O banner dela No global Só esteve presente Uma vez E na versão japonesa Quando lançou E aí voltou Uma vez também E depois nunca mais Então Na versão japonesa Ainda chegou a voltar Esse banner Mas no global Nunca voltou Só na época Que foi lançado Que apareceu E aí Morreu Mas também Ela é uma personagem Que dá dano Em área A Arali São várias versões dela Tem essa STR Tem uma GL E tem físico E tem uma gratuita Que é int Então São vários tipos De Arali Que tem no jogo Mas No caso da STR Ela dá dano Em área E atinge todos os inimigos Então A passiva dela Ela ganha 70% De ataque e defesa Quando a vira estiver Em 30% Ou acima Tá E ela tem alguns links Até interessantes Como o Shocking Speed Revival E Shattered The Limit Que são alguns links De Ki Além do Battlefield D.Va Só que esse é mais específico Das garotas Aqui do Dokkan Battle Mas não deixa de ser Uma opção Então no caso Nós temos dois STR Você poderia colocar Ou o Broly LR Ou o Broly STR Junto com ela No time Botar um time Só STR Sei lá Botar o Broly LR De Líder Ou botar O Goku Super Saiyan Em 13 GT De Líder Pra você efetuar O Nuke No torneio Então Tem essa opção Aí também De estar usando Vários personagens De dano em área No mesmo time Bom Aqui nós temos Uma de Vegeta Tech Que esse daqui Eu costumo usar Nos meus vídeos No torneio Nos vídeos que eu mostrei O torneio Eu utilizei ele Que é uma carta Que recebeu O Dokkan Awakens Só através do Dokkan Awakens Que ele possui Essa habilidade De dano em área Então Ele é uma carta Bem antiga Mas é uma carta Muito boa Ele foi por muito tempo Um dos grandes Personais do jogo Porque ele tinha O Over na Flash Numa época Que era um link Bem escasso Não tinha muitas opções Com esse link Então era uma coisa Que ele se destacava E recebeu o Dokkan Awakens Pra esse mod de Vegeta Que possui Dano em área Então É bem bacana Apesar de que ele não é tão forte Mas já ajuda um pouco Então Ele também tem o Mass Damage Que é o Extreme E tem uma chance rara De stunar todos os inimigos Então A chance de stun dele É pra todos Então ele não quer dizer Que ele vai stunar Só um ou dois Ele vai stunar Todos os adversários Ele tem essa chance Como tá falando aqui embaixo É 15% de chance De stunar todo o time inimigo Após o super ataque Claro que é uma chance mínima É 15% Não é muita coisa Mas pode ocorrer E a passiva Ele ganha 50% de ataque No começo do turno Então é pouquinho Vocês veem Pelos personagens atuais Que recebem muito mais Então 50% É bem pouco Mas Ele possui alguns bons links Como o Golden Warrior Super Saiyajin É o Over na Flash E o Shattered Limit Que são alguns links Que ajudam ele A tá soltando O especial dele Claro que não tem o Pre-Party for Battle Que é um link mais comum Mas Você pode tá trabalhando aí Colocando algum suporte Ou colocando Algum cara que tenha Over na Flash Pra tá ajudando ele A soltar esse super ataque E temos aqui O Raditz Int Que é uma carta Relativamente recente No global Eu tô bem ansioso Pra estar testando ele No torneio E é uma carta Também que dá dano em área Então Além do dano em área Ele reduz defesa do inimigo Então como eu falei Isso não representa muita coisa Porque Sinceramente Reduzir defesa Nesse jogo Só funciona No evento do Broly De qualquer outro Aspecto do jogo Isso não Não funciona Não tem nenhum efeito Mas No começo do turno E mais 6 de Ki E 30% De ataque e defesa Quando tá enfrentando Dois inimigos Ou mais Então ele é uma carta Feita pro torneio Ou pra alguns Eventos E algumas Algumas fases Em que possuem Vários inimigos Então É muito bom Ele já tem O super ataque Garantido E ainda tem Um boost A mais De ataque e defesa Então Isso é muito bom E aqui os links dele Ele tem o Pre-Power for Battle E o Shattered Limit Que são os principais links De Ki Que ele possui E que vão tá Ajudando ele Então Uma ótima carta Lembrando que ele é gratuito Isso é melhor ainda Então É um ótimo personagem Uma opção gratuita De dano em área O que é muito fundamental E que é muito bom Pra você tá Coletando E temos aqui mais um LR Que é o Mad in Vegeta Então Como eu falei Ele tem No caso Todas as cartas LR Tem dois super ataque E no caso dele O outro super ataque O de 18 de Ki Que é o que dá dano Em área Então No caso Ele causa Colossal Damage A todos os inimigos E tem uma chance rara De stunar eles Então também Mesma mecânica Da versão tech dele Só que claro Ele é um LR Ele é mais recente Então ele é muito melhor Do que o tech E na passiva Ele ganha 150% De ataque Quando tá soltando um super Então O outro ganha 50% No começo do turno Esse daqui Ganha 150% Ao fazer um super Então vocês veem A diferença né Absurda Que eles possuem Aqui ele não fala A respeito Dessa chance de stunar Mas deve ser a mesma coisa Deve ser 15% Assim como a versão tech dele E os links São acho que os mesmos né A única coisa que muda É o Legendary Power Então A versão tech E essa versão aqui Tem basicamente Os mesmos links Então os principais É o Over na Flash E o Golden Warrior Também ele não tem Então isso é uma Uma surpresa aqui pra mim Mas tem o Royal Lineage Que é um link Também mais específico Então O principal link De Ki dele É o Over na Flash E Shattern the Limit Então Você vai precisar também De alguns suportes De Ki No seu time Pra tá Auxiliando ele A tá soltando Esse Ultra Super Ataque Ou também utilizar Algum personagem De Orb Change Aquele que muda os Orbs Pra GL Pra tá ajudando ele Bom Tem aqui também O Perfect Cell Como eu falei pra vocês Então Ele tem Dois Super Ataques Então ele tem O Solar Kamehameha Que ele solta com 10 A partir de 10 de Ki Ou com 12 de Ki E aí se você Selecionar Especificamente 11 de Ki Ele solta O Self Destruct Que é um Super Ataque De dano em área E aumenta O próprio ataque E defesa dele Então É claro que Em uma situação normal Seria melhor você soltar O Super Ataque Com 12 de Ki Porque daria mais dano Porque a diferença Ele causa Imense Damage E o outro Causa Mass Damage Lembrando que Esse Mass Damage É Extreme Então Tem Extreme Supreme E Imense Então tem Dois níveis de diferença Aí No poder do Super Ataque De que ele Então seria legal Que você soltasse Numa situação Normal Que você está enfrentando Somente o inimigo O Super Ataque Com 12 de Ki Mas se for no caso Do Torneio Ou alguma coisa Específica O Super Ataque Com 11 de Ki Seria uma boa Claro que não é tão forte Ele é bem mais fraco Mas tem essa opção Então na passiva Ele ganha 100% No começo do turno De ataque Então isso já ajuda Bastante E de Links Ele tem O Revival E o Shocking Speed Que são os principais Links de Ki Que ele possui E aí por fim Nós temos esse carinha aqui O Kyle Man Que é um personagem Do banner Do Dragon Ball Fusions Ele é uma fusão Do caos Com o Saibaman Uma coisa bem bizarra Mas é isso E ele possui O Super Ataque De dano em área Então ele atinge Todos os inimigos Só que perde 20% da sua vida Então imagina Você está quase morrendo Aí solta o Super Ataque Com ele Toma um ataque E morre Então tipo É muito tosco É muito bizarro Mas é assim Que ele funciona E a passiva Ele ganha Mais 2 de Ki E 3 mil de ataque Quando a vida Estiver em 50% Ou abaixo Isso somente Uma vez na batalha Então Bom Sem comentários E os links dele O único que presta É o Fidget Fighter Então é uma carta Bem zoada Uma carta bem tosca E infelizmente É assim que ele funciona Não tem nem muito O que comentar sobre ele Bom E agora Para o final do vídeo Só nos restou Fazer um ranking Dizer qual o melhor Qual o segundo Qual o terceiro Então no caso O melhor personagem De dano em área Do jogo É o Broly LR Sem dúvidas Por conta do ataque Adicional dele Por mais que Vamos dizer Ah mas o Mad Vegeta Ele dá um dano Mais alto Sim Só que o Broly Ele tem um super ataque Adicional garantido Então Se você não matar No primeiro Você vai ter uma chance De matar no segundo Claro que ele perde defesa Isso é meio chato dele Mas é assim que funciona Então Analisando a questão De poder A questão de mais dano É o Broly LR Que predomina Em segundo Nós podemos dizer Que é o Mad Vegeta LR Esse daqui Eu estou dando Uma opinião minha Assim mais por alto Não tem nenhum cálculo Nenhuma abordagem Mais específica É mais por analisar As cartas E ver o potencial De dano Que eles podem dar Então em segundo Seria o Mad Vegeta LR Né Porque Ele é um LR Então dá muito dano Só que tem um problema De ser com 18 de Ki Então No torneio Especificamente Você pode ter Algum tipo de problema Em estar soltando Esse especial com ele Você vai ter que trazer Alguns itens Vai ter que ter Personagem de suporte Vai ter que ter Algum Orb Changer Para estar te ajudando Né O Broly É teoricamente Mais simples De estar soltando O super ataque dele O Mad Vegeta Depende mais que Para você estar Conseguindo soltar Em terceiro Nós poderíamos dizer Que o Broly STR Se encaixaria Tá Ele pode até Você pode até discutir Ah mas ele seria o segundo É Poderia É Passar o Mad Vegeta Ele R Mas Aí é uma questão De discussão Tem que entrar mais a fundo E não é essa questão Do vídeo Não é essa ideia Do vídeo Mas eu colocaria Ele em terceiro Tá É claro Com o Extremes Awakened Né Levando em conta Então Eu mostrei para vocês A melhora na passiva A melhora no super ataque Então Esses são fatores Que influenciam bastante Para ele estar nessa colocação E aí depois Viria o Mad Vegeta Tech O Raditz Eu não sei Acho que o Raditz Viria primeiro Do que o Mad Vegeta Talvez Tá Por conta da passiva dele Ele ganha mais ataque Eu acho que o Raditz Funcionaria melhor Do que o Mad Vegeta Tech Mas fica essa briga aí Também pelo Pelo quarto lugar O Cell A intenção não é soltar O especial com 11 de Ki Então ele não foi feito Para isso Então por isso Que ele acaba Sendo um pouco Enfraquecido Né Perdendo um pouco Nesse aspecto Mas de modo geral É isso Tá Claro que em último Fica esse carinha aqui Porque Sem comentários Né Então De modo geral Esse tem a Arali Também que eu não comentei Mas no top 3 É o que eu falei O Broly LR O Mad Vegeta E o Broly STR Tá bom Então É isso Espero que vocês Tenham curtido aí Tenham Aprendido alguma coisa De novo A respeito do jogo Né Algum personagem Que vocês não conheciam Que talvez Não imaginava Que tivesse dano em área E é basicamente Né São Na realidade Exatamente Esses personagens Que possuem Essa mecânica do jogo Então vou estar ensinando Esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado E se gostaram Não se esqueçam Aquele gostei E se inscrever Se não for inscrito no canal Então isso daí Vou ficando por aqui Falou E até a próxima E até a próxima